Música Esse evento, na verdade, acho que é o ápice do relacionamento com as escolas. Mas, acima de tudo, é o momento de compartilhar ideias. E, especificamente, nesse evento desse ano, a gente está muito preocupado com gestão. Então, como ajudar as escolas a funcionarem, não só no sentido pedagógico, mas funcionarem no seu modelo administrativo, na sua cultura organizacional, na sua estrutura de precificação, de marketing, de relacionamento com o seu próprio cliente. O que a gente quis trazer são coisas que fossem alinhadas com as gestões, com as gestões escolares, sejam de onde forem as escolas, para que elas tivessem também uma outra visão, uma visão de fora, uma visão que talvez não tivesse no dia a dia. Porque o PH, ele tem esse sistema de colocar a gente projetando no futuro, mas já mapeando o presente. Então, de uma forma geral, eu considero esse evento como excelente. Todas as vezes que a gente vem, a gente consegue abranger todas as expectativas que a gente deposita. E o outro lado desse evento é as novidades do sistema. O que a gente está projetando para os próximos anos? A reformulação do material do Fundamental 2, o lançamento do material de educação infantil, o avanço da nossa plataforma digital, que é o plural, onde a gente está com uma nova solução educacional, o plural maestro. A questão da atualização do material, essa preocupação em estar permanentemente ajustado, sendo ajustado às novas bases curriculares, isso está me interessando bastante. A gente sente o amor por essa educação, que inspira a ação, que é o nosso lema do sistema PH. É um prazer estar aqui, os nossos alunos agradecem, e os responsáveis também. Enfim, a nossa escola agradece por esse evento. Legenda Adriana Zanotto